Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O Rotary é uma entidade sem fins lucrativos, que faz ações para ajudar o próximo e ajudar o bem. E o nosso lema desse ano do nosso governador, Javi Ravidran, do Rotary Club Internacional, é que sejamos um presente para o mundo. O mundo nos dá tantos presentes, tantas coisas boas, que agora é a vez de nós dar o nosso presente para o mundo. Então o mema internacional do Rotary esse ano é seja um presente para o mundo. Então nós, fazendo as nossas ações, nós ajudando o próximo, ajudando a nossa cidade e o nosso em geral, nós estamos dando um presente para o mundo e para a nação. E desde já a gente quer agradecer em nome de todos os rotarianos, os que compraram os ingressos para adquirir os pastéis, porque ajudando o Rotary, ajuda a todos indiretamente. A venda dos pastéis hoje está aproximadamente, já vendemos mais de 1.200 pastéis. E o pessoal com essa chuvinha está aproveitando para buscar. Então é uma fila grande esperando aí na frente a gente fritar. E está superando a tua expectativa? Sim, a gente sempre faz em média de 1.200 pastéis. No ano passado fizemos 1.600. E esse ano a gente vai atingir a mesma meta e as mesmas quantidades. E aí E aí E aí E aí E aí